Oi, minhas princesas, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro, vou iniciar outro videozinho pra vocês, outro vlog, mostrar meu dia aí pra vocês, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, já se inscreva nesse canal, ative o sino de notificações, me siga lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Ó, chegou aqui agora uma encomenda da Shopee, eu vou abrir junto com vocês nesse vlog, e como só tem duas coisas pra chegar, não vou fazer um vídeo separado de comprimento da Shopee, então vou mostrar aqui pra vocês nesse vlog o que chegou, porque esse eu tô muito ansiosa pra abrir, então bora lá pro vídeo. Bom, meninas, eu vou abrir essa encomenda aqui, como eu falei pra vocês, como tem poucas pra chegar, aí eu vou abrir, só tem mais uma, então eu não vou gravar um vídeo separado da Shopee não, que eu vou fazer umas comprinhas, mas vai ser do dia 10, aí é que eu vou gravar um vídeo só da Shopee pra vocês. Tô esperando o dia 10, que é o cupom sem valor mínimo, né? Essa aqui também eu não paguei frete, foram duas canecas da Barbie que eu queria muito, gente. Muito, 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 muito. Demorou uma semana e meia pra chegar. Ó, abri e veio assim. Bem embalado. E folha de lilo. Vieram bem embaladas. Ai, que fofa, olha isso. Que linda, gente, olha. Elas não são de cerâmica, é plástico bem grosso, parece acrílico, sabe? Olha que fofa. Achei linda, super bem feita. Essa é da Barbie do Pirulito, mas a que eu mais avançava era nessa aqui, ó. Essa é a Barbie Chefe. Ai, que linda. Olha aqui. Essa é a que eu mais linda. Eu sou apaixonada nessas fotos da Barbie, assim, ó, Chefe. Vou fazer uns quadrinhos pra minha conzinha. Com essas fotos aqui, ó. Achei lindão, também, super bom. Deve ser 300ml. Cada caneta dessa, ó. Essa aqui, mamãe. Aqui. Aqui. Bom, meninas, coloquei aqui, ó, no meu cantinho do café, duas canequinhas aqui, ó, tá faltando xícara aqui, que tá ali pra lavar. Ó, ficou fofinho, ó. Só, é, eu quero comprar mais xícaras da Barbie lá na Shopee, já tô com um monte no meu carrinho, um monte de coisa da Barbie. É, tem muita opção lá, coisas que eu não encontrava, agora eu encontro na Shopee, e tipo, bem baratinho. Se eu não me engano, eu paguei R$17,00 em cada caneca dessa. Muito fofa. Ó, eu comprei uns potes pra colocar aqui nesse cantinho do café, de café, biscoito e açúcar, vai chegar. Comprei no meu amigo. Meninas, deixa eu compartilhar com vocês essa relíquia que eu ganhei. A minha mãe trabalha numa casa, e a patroa dela deu esse sonzinho, porque sabia que eu gostava da Barbie, né? Era da filha dela, bem relíquia mesmo. Eu já tive um sonzinho assim, só que era cinza. E olha que fofo, eu vou consertar o CD dele, só o CD que não tá pegando, eu vou levar na assistência técnica pra ver o porquê que não tá pegando. Mas a rádio tá pegando. E olha aí, gente, é da Barbie. Eu vou colocar na minha conzinha, ou se não, aqui no rack. Vou ver ainda o lugarzinho, mas a rádio dele pega. Olha que fofo. Vocês já tiveram um sonzinho assim? Ela é tão bom, ó. Que gracinha. Aí ela mandou pra mim, que sabe que eu gosto da Barbie, pra mim guardar. Bem fofo. Eu vou ligar aqui a rádio um pouquinho pra mostrar pra vocês. Mais, hein? Olha. Mada Brasil. Ó. Aumenta, ó. Que aumenta, que troca de rádio. É só o CD que não tá pegando, né? Depois eu vou ver certinho porquê que não tá pegando. Tá vendo que não tá ligando? Não é só pra decoração, eu já amei. Muito fofo. Gente, eu que tô aqui com pressa pra sair, pra inventar e depilar as pernas. Eu tô com pressa pra sair, né? Inventei de depilar as pernas ali rapidão na mangueira. E olha o que que a pressa faz. Ranquei um tampão. Agora eu tenho, não para de sangrar. E eu tenho que sair. Ai, ô Jesus, eu já tampouco ranquei com pressa barba. Aff. Lookzinho básico. Vou lá no centro agora fazer um exame de vista da Ana Luísa. Qual que ela quebrou. E a Aninha não pode ficar sem óculos, né? Então, lookzinho básico. Tem um tempão que eu tenho esse vestidinho, gente. Vestidinho aqui é relíquia. Vou tirar ele a mesa, que tá bem quente. E eu acabei de arrancar o tampão ali, como vocês viram, né? Parou de sangrar. Ó. Eita, menina. E máscara. Zero maquiagem. Brinquinho de marshmallow, que eu comprei na Shopee. Brinquinho de marshmallow, que eu comprei na Shopee. O que você vai fazer, Aninha? Viemos fazer o ano de risco na Aninha. O álcool dela quebrou também, já tá na hora de fazer, né? Ela tem que fazer todo ano. O grau dela é muito forte. Então, estamos aqui esperando, né? Esperando, eu vou colocar o colírio. Aqui, Melissa, tá ali, Malinu, sentada. Ali, o pai dela. Onde está a Melissa? Queto um minuto. Bom, gente, já aplicou o primeiro colírio. São três vezes. Pode ir na hora, gente. Vai entrar comigo no sal. Bugada as cocadas. Vamos ver esse coquinho aqui. Eu comprei esse coquinho caramelizado. Vou pegar um aqui. Que delícia. Aqui no mercado, vim comprar uma carne meia de uma batata. Fazer um escondidinho. Que delícia. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Vou ver se eu acho E deixo o link aqui abaixo É tudo a mesma coisa A única coisa que mudou é que eu coloquei mais Coisas aqui em cima Assim, mais à vista Aí, amores, ganhei também Esse pisca-pisca Que foi da batalha da minha mãe também Na cor rosa Aí eu coloquei aqui no cantinho Aí quando eu for gravar, gente, sentada aqui Vai ser esse cenário aqui Não vai ter mais essa informação Muita informação aqui atrás Então ficou bem fofinho O jeito que eu queria Eu sento aqui nessa mesa Também vai servir pra mim poder pintar Que vocês sabem que eu gosto de pintar Pra mim poder ler livro Pra mim poder ler a bíblia Vai servir muito também como um escritório Pra mim Mas ficou bem fofinho, ó Ai, gente, aqui, ó Essa aqui vai ser a cesta Pra mim colocar os produtos Pra mim testar de maquiagem Então deixei aqui Coloquei minha barba ali Eu tenho muitas outras barbas Só quero comprar uma plastileira aqui Pra mim tá colocando elas Gente, tô aqui sentada Tomando um cafezinho Um copo de extrato Sou dessas Tem vez É, ontem Deixa eu falar pra vocês Que é que deu o negócio da Aninha Deixa eu te falar É, a gente fez, né O óculos A gente mandou fazer o óculos da Aninha A gente fez o exame Mandou fazer A Aninha vai usar quatro e meia É quatro e meia, Aninha Ou é quatro Quatro em cada olho A Aninha tem um problema de vista Muito forte, sabe Desde que ela, assim Desde que ela, né Tem uma idadezinha, né Aninha Aí foi desde os seis Se eu uso óculos A Aninha sempre usou óculos Só que aí gera O retorno dela Que ela tem que ir todo ano E também o óculos dela quebrou Aí eu fui lá fazer outro A gente mandou fazer Escolheu uma armação linda Cor de rosa Quando eu for pegar Vou mostrar pra vocês Aí ela tem outro exame Pra fazer do olhinho Vai ser mês que vem Que a gente vai lá fazer Tem A armação do óculos dela É linda, né Aninha Médico super gente boa Gostei bastante do atendimento Aqui tá Cem reais A consulta com o oftalmologista Tá, gente Cem reais Carinho Mas compensa Porque, nossa Ele foi super gente boa Os aparelhos tudo modernos Ela aplicou colírio Três vezes, né Aninha No outro que ela ia Na cidade que a gente morava Ele não aplicava colírio Né Aninha E ele falava Que a Aninha O grau dela era Sete e meio Só que não Esse falou que é quatro E o aparelho dele É mais moderno Então Aí eu gostei bastante Ela vai ficar indo nele agora Né Aninha A iluminação aqui Tá ruim Porque ele tá querendo chover O tempo tá fechado A luz tá apagada Aí eu vou terminar Esse vlog por aqui, gente Vou editar ele agora Pra poder liberar o jeito Pra vocês Se vocês gostou Dê muito like Se inscrevam nesse canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Mua